Fala meus amigos, aqui mais uma vez Edson Viana com vocês aqui, vou apresentar esse Corsa Classic 2016, estou aqui na estrada fazendo o test drive dele, mostrar o desempenho desse carro, é um carrinho que a GM fabricou ele bem, vendeu muito bem esse carro aqui, ele teve um desempenho durante anos, na realidade décadas, e esse carro ele teve uma saída muito boa no mercado, apesar que não tinha muito conforto, não tinha muito, assim, aquele DOC U, quando você olha e diz assim, ah, esse é o carro, nada disso, um carrinho comum, normal, para o dia a dia, esse carrinho teve uma saída muito boa, mas com novas gerações agora de mercado, os carros todos modernos, diferentes, principalmente os segmentos que eles estão fazendo, linha mundial, e aí os carros hoje, esses carros mais populares, eles pararam de ser produzidos, e entra agora numa nova fase de carros diferentes, mais motores, mais acessórios, e se tornou um pouco mais caro também, né, mas tem aqui um carrinho que eu estou testando agora aqui na BR, é um carrinho que tem um desempenho muito bom, muito bom mesmo, para um mil, né, claro que os novos três cilindros tem um desempenho melhor do que esse carro aqui, né, mas na linhagem passada, o Celta, o Corsa, eles fizeram uma mágica no motor desse carro, que fizeram esse carro ter um desempenho um pouco melhor, bem melhor, e boa economia também, certo, esse carro aqui na estrada, ele faz aí média, média de 14, 15 por litro, podendo fazer até mais, depende se tiver com ar ligado e não passar de 100 quilômetros, e na estrada, eu irei na cidade, um carrinho que faz aí média de 12 quilômetros por litro, é bom, muito bom, né, graças a que o gasolina está muito caro, eu acho que isso aqui prevalece bastante é a economia, né, se no final de um ano aí você economiza é muito grande, né, então está aí um carrinho que eu adorei, é, ter andado nele, apesar que ando em vários, vários carros, mas por ser humil, tem um desempenho muito bom, fiz um teste um tempo atrás aí, até fiz um vídeo de um Golf, é, um 1.6, meu amigo, desempenho desse carro pra mim, muito fraco, muito mesmo, mas muito mesmo, né, eu falo isso porque eu ando em todos os carros, tenho oportunidade de andar, andei, eu trabalhei em várias concessionárias de marcas diferentes, e tenho oportunidade de conhecer vários modelos e carros em geral, né, e aí quando fui testar o Golf, ele não foi um carro bem pra mim, esse carro aqui não, esse carro aqui ele tem surpreendido aqui, eu andando com ele, ó, eu estou aqui na quarta marcha, o carro ali, ó, desempenho chegando a 80 rápido, aqui, ó, o carro tem fôlego ainda, se ele quiser acelerar, mas, ele tem fôlego, ó, cheguei mais de 80, então, um carrinho 1000, com quarta marcha, quer dizer, tá aí um carrinho bom, muito bom, quem quiser comprar um usadinho aí, um carro usado, que não tem mais novo nesse modelo, mas quem quer comprar um carro usado, tá aí a minha dica que eu dou pra comprar um carrinho desse pra vocês aqui, beleza? O 1000, esse aqui, pra mim, tá aprovado, muito bom, muito custoso, é macio, andando também, né, não é um carro barulhento, e aí um carrinho bom pra você andar, esse barulho talvez eu vim aí do ar-condicionado, que tá fazendo esse barulho do ar-condicionado, mas do carro em si não, ok? Ok, galera, tá aqui eu, X Viana, pra vocês aqui, precisar aí do meu serviço dentro de Fortaleza, pra achar um bom carro, me procurem, estarei em sua disposição pra achar o melhor carro dentro de Fortaleza, agora, procurar mesmo, não é olhar um e vender, não, procurar, fazer uma caça, né, ao carro melhor que tem no mercado pra vocês, beleza? Então, precisando do meu serviço, entra no YouTube, tem vários vídeos meu lá, Instagram também, tem o meu trabalho, Facebook tem lá o meu trabalho, tem uma fanpage, também tem, e meu site, que é www.buscadodecarro.com.br, beleza? Vai lá, procura lá meu trabalho lá, diretamente, e faça uma avaliação, e procura o meu serviço diretamente aí no... pra poder te ajudar, tá bom? Aí você vai comprar o carro dentro do padrão certo, sem ser enganado, beleza? Valeu! Um abraço imenso pra vocês aí, valeu? Curta lá meus trabalhos... Ah, outro detalhe, no YouTube, seja meu seguidor, aperta lá, dá um clique lá na realidade, e o sininho, não esqueça de apertar o sininho pra receber os vídeos, né? Se você não apertar ele, é claro que não vai poder receber os vídeos, só se você entrar na minha página, sem ser, não tem como, beleza? Valeu!